Comprei um campo lá na beira da do rio Comprei um campo lá na maninha de batismo E pôs o nome rancho do capivari No lindo rancho quando a noite é de lua Sendo na área da rua e abraço o violão A minha mara vai dando oito bonito E as estrelas do infinito dela fria o coração Quando amanhece o ungido da boiada O cantar na passarada o sol envolve a janela Então acordo com a mulher do coração Depois do banho um chimarrão Um pra mim e outro pra ela E olerei, olará, e olerei Na minha mara tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é lindo rancho do capivari E olerei, olará, e olerei Com minha mara tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é lindo rancho do capivari É verdade Comprei um campo lá na beirada do rio Pra minha mara tô lindo rancho construído Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome rancho do capivari Comprei um campo lá na beirada do rio Pra minha mara tô lindo rancho construído Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome rancho do capivari É verdade, companheira Como é lindo bem na beirada do rio No inverno não é frio No verão não é calor A gente pesca a traída e o dourado Sou um homem apaixonado pelo rancho, meu amor Na estevaria, no carro, no põe o freio Enxilho, vou pro rodeio Prendo o gado na mangueira Passa a vacina do banho E depois solto para o lindo rancho O povo canta desta maneira E olerei, olará, e olerei Com a minha mara tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é lindo rancho do capivari E olerei, olará, e olerei Com a minha mara tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é lindo rancho do capivari Comprei um campo lá na beirada do rio Pra minha mara do lindo rancho construir Convidem ela pra madrinha de batismo Depois do nome rancho do capivari Comprei um campo lá na beirada do rio Pra minha mara do lindo rancho construir Convidem ela pra madrinha de batismo Depois do nome rancho do capivari Tem avestruz, capivari, saracura Tem galinha de postura Tem ovelha e tem cabrito Tem um avô, um cantilho, um bom de raça E um laço de treze braços Papagaio, um periquito O senhor Clise, freguerica, patais Com o churrasco ele faz Canto de improviso Com minha mara nosso rancho desconceva Nem o propriedão e reba Teve o melhor paraíso E olerei, olará, e olerei Com a minha mara eu tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é bonito o rancho do capivari E olerei, olará, e olerei Com minha mara eu tô feliz morando ali E olerei, olará, e olerei Como é lindo o rancho do capivari Gostaria de pedir pra minha esposa Que trouxesse aqui um chimarrão pra mim Tomar uma cuiada Eita, olá, e olá Eita, olá Obrigado, 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 né Obrigado, 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 Obrigado.